O Gatão de Ouro é unânime, eu tenho certeza absoluta, que todos concordarão, para a nossa Bia Haddad, que fez esse país parar de novo diante da TV para ver um jogo de tênis e que jogaço, como ela deixou desconfortável a número um do mundo e teve a chance de ser a única a ganhar um set da menina. Ao levar para o tiebreak e, por um erro de um voleio, não ter vencido o tiebreak. Porque ganhava de 5 a 3, foi a rede num voleio aparentemente tranquilo, errou, foi 5 a 4, deu margem para a colonesa reagir. Enfim, minha idade ganha o nosso Gatão de Ouro. E o Ratão de Bronze, eu sei que alguém dirá que é um ratão dado mais com o coração do que com a cabeça, mas eu espero também unanimidade. Esse Ratão de Bronze vai do presidente do Ilho Monteiro Alves ao ponto à esquerda, se é que o Corinthians tem um ponto à esquerda, digamos, ao Roger Guedes, passando pelo roupeiro, pelo sapateiro, pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo treinador, por essa coisa horrorosa que é o desempenho do Esporte Clube Corinthians Paulista, bicampeão mundial, à beira do ridículo. É isso.